E aí, galera! Beleza? Demônio do Nerd de volta! E na hora já iniciando o 27º episódio de Assassin's Creed Udse. E aí, galera, estamos de volta aí, já na ação, dando aquele salto de fã maravilhoso desse jogaço. Mano, que gráfico, que jogo, que perfeito! Enfim, pessoal, vamos lá, vamos mudar a sequência. É o seguinte, pessoal, estamos aqui na cidade de Fossida. Deixa eu pausar aqui pra vocês verem, tá? Estamos aqui, ó, perto do grande monte Parnassus, onde a gente fez as últimas missões recentemente, né? E hoje, pessoal, vamos fazer missões secundárias, vamos explorar toda essa região aqui. Enfim, vamos espremer o que tem de bom nessa região pra cada vez mais evoluir o personagem, que é o que a gente quer, tá, pessoal? Então vamos lá! Vamos detonar! Mas eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo aquele sininho aí! Por favor, ganha e ativa o sininho aí! Segue a gente, detonar junto com a gente, valeu! Então vamos embora, vamos lá detonar! Vou começar com esse quadro de avisos aqui, peraí. Foi mal. Tá? Quadro de mensagem, tem outra aqui, uma mensagem aqui, ó. Pé-aposentadoria do Shifta, vamos ver o que vai dar nisso aqui. Tem muita coisa aqui, maneira pra você fazer, hein? Ó, e tem um cara ali, né, mano? Meu Deus! Tá? Tá, aqui são os quadros de mensagens. Tá? 13. Isso aqui são várias missões, mano. Nossa, nível 30. Vamos lá, vamos ver o que ele quer. Malaca! Malaca! Se não é o portador da águia em pessoa, você cresceu desde Cefalônia. Você envelheceu, fótios ou bafo de cão. Na última vez que te vi, acho que incendiei o seu navio. Meu navio e minha barba. Hoje, ainda bem, eu estou meio aposentado. As pessoas pagam mais aos mercenários aqui do que Cefalônia? Claro que pagam. Mais do que Marcos, isso sem dúvida. Qualquer um paga mais do que o Marcos. Sorte a sua que eu pegava os contratos dele. Eu aprendi rápido. Ele é um velhaco podre. Só aceito coisas fáceis agora. Opa! Estou trabalhando como vigia neste exato momento. É moleza. Quase sempre. E agora? Uma vez mercenário, sempre mercenário. É um trabalho que não se abandona. Tem toda razão. Está ainda mais claro para mim agora. A encrenca se vai e volta em torno. Aconteceu alguma coisa? Dois sacerdotes saquearam esse tesouro. Levaram as safiras oferecidos por um rei Trássio. Beleza, vou matar elas. Matar eles. O seu patrão não vai gostar disso. Não, mas você vai gostar. Faça os ladrões de exemplo. Se a Chalos e a Safiras, vou pagar muito mais do que você costuma receber em Cefalônia. Uau! Certo, eu vou ajudar. Mas... Mas o quê? Sabe que a minha ajuda não é barata, Fotios. Você sempre foi confiável. Beleza. Letal e com sede de dracmas. Mas confiável. Então, é uma caça aos sacerdotes. Onde começo? Hum, sacerdotes entendem muito de roubo. Devem ter se escondido em algum lugar calmo. Talvez nas cavernas ao oeste. Ah. Não imaginaria sacerdotes roubando joias. Eles não pegaram as dracmas ou prata. Sabiam que essas Safiras eram o que havia de mais valioso aqui. Hum. É conhecimento de sacerdote. Beleza, vamos lá. Não deve demorar até eu achá-los. E matá-los. Beleza. Vamos lá. Encontre a caverna em frente aos sacerdotes. Vamos lá. Fácil. Vou pegar esses caras, hein. Aposentadoria de Fotios. Fotios. Caralho. Vamos lá. Nossa, fácil. Então ali, meu, ali mesmo. Será que é uma armadilha? Cara, tô achando que é uma armadilha. Deve ser a caverna que Fotios falou. Os sacerdotes vieram até aqui. Caraca, mano. Eu já vim aqui. Tá, tem um ali. Tá, tem um ali. Não é frio pra mim. Não é frio pra mim. Não é frio pra mim. Não é frio. Não é frio. Isso é ruim. Não é frio. Tá, tem um ali. Eu acho que ela veio de lá. Eu acho aqui. Não posso deixar queimar. Meu Deus, meu Deus, fiz merda, fiz merda. Achou a trilha de fuga? Não veio pra cá. Deus é meu desejo. Procure mais, idiota. Vai ter volta, malaca. Não tem mais tempo, não tem mais tempo. Vamos agachar e ir pra cima do maldito. Vamos agachar e ir pra cima do maldito. E agora? Ah, é? Deixa eu pausar aqui e fazer mais flecha antes que... Nossa, eu taquei muita flecha, mano. Deve ter acabado todas elas. Mas não é pior que não. Meu filho, não pare para mim. Não, não, não. Eu achei o meu próximo destino. Beleza. Sabia que não estava aqui. Estava muito fácil. Saquei o tesouro. Tem tesouro aqui? Ah, achei. Vamos lá, vamos lá. Tá? Uma carta misteriosa. As cavernas do mundo grego têm sido infectadas pelo mal. Os cêneis, as corrupções espalham-se mentiras e calos escondidos nas sombras. Para erradicar o mal, necessitado alguém com razões e abençoado pelos juros. Compre essa nova tarefa e você receberá uma grandiosa recompensa. Que bacana, hein? Muito interessante. Vamos lá. Carpus de mercenário. Aí sim, mano. Gostei. Vamos lá. Essa espada é minha agora. Enfiada. E com o poder de fogo dela, meu. Caralho. Eu vou mandar todo mundo para o espaço, mano. Tá. Vamos lá. Cavalinho. Vamos lá. Cala, Bela. Vamos lá, Bela. Acampamento bom, mas eu não vou atacar eles, não. Vou focar no objetivo. Nossa, tá ali, mano. Não tem como. Vamos pro lado. Tá do outro lado, meu. Tem que descer isso aqui tudo. Cara, eu não fiz de propósito. Não fiz de propósito. Se você querer. Beleza. Esse é o objetivo aqui. Vamos deixar pro próximo. Tá no alto da colina, meu. Vai, Cavalinho. Sobe. Vai, Cavalinho. Sobe. E aí? Vai, Cavalinho. Tá no alto da colina. Tá no alto da colina. Tá no alto da colina. É dentro do forte. Desfila. Caraca, desfila. Meu Deus do céu. Dentro do Forte, meu. Vamos lá. Meu Deus, quase consegui. Estamos chegando. Forte do Desfina. Caraca, não é aqui, mano. Vamos aproveitar e salvar aqui. Será que eu consigo fazer o salvamento automático? Rápido, beleza. Beleza. Não vai ser nada bom se me vire aqui. Não é uma região... Tá. Deixa eu chamar águia. Cara, esse forte tem muita gente, mano. Doze. Bom. Todos eles são doze, né, mano? Tá no mesmo nível. Tá, Brutus. Meu Deus. Tem muito soldado, meu. É um forte muito bem guardado. Olha isso, cara. Vejo eles. O osso. Tá. Nossa, como eu tenho soldado, meu. Bom, galera, é o seguinte. Vamos entrar com tudo e matar essas caras. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. Estão pegando fogo! Alguém. Alguém traga água! Por quê? Vamos lá. 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 Fu... Porque ai meu, vai atacar todos os caras meu. Beleza. Não tem flecha aqui. Não, não, não. Droga. Merda. Preciso abafar isso. Cadê o osso? O osso ali ó. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é uma boa a gente matar todos eles. Me ajude a apagar! 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 Pode fugir! Me ajude a apagar! Caralho meu, tem muitos inimigos! Meu Deus! Tem muitos soldados, meu. Já estou do outro lado, meu. Vamos lá! Eita, o que você quer? inha. É que eu posso tomar as eixas da cabeça. Nem. Aos. O que você quer? O que você quer? Aos. Aos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, tem muito inimigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Essa recompensa ainda vai ser minha! Ha ha ha! Meu Deus! Vamos fugir galera! Já deu! Já deu, mano! Já deu muito! Vem cá, vale! Vem, vamo lá! Mano! Ha ha ha! Deixa eu ver se eu já consigo fazer viagem rápida pra não perder tempo, cara! Nossa, olha isso, mano! Olha o nível! Ha ha ha! Tá, vamo lá! Cadê a viagem rápida, mano? Onde é que tá aqui, onde é que tá? Tá aqui, mano! Vamo fazer viagem rápida, não vamo perder tempo não, cara! Ele tá com 4 níveis de procurado, mano! Que isso! Olha esse forte, eu vou pegar o próximo episódio, pessoal! A gente vai detonar esse forte! Tá? Vai ser a batalha até o final! Vamo arrepentar esse forte! Amanhã não perde, tá, galerinha? Vamo detonar esse forte até o final, mano! Caraca! Vai ser muito louco! Vai ser episódio só sobre ele! O forte... sei lá! Vai detonar ele do início ao final, galera! Do início ao final! Então não perde! Segue a gente aí, cara! Vai ser episódio louco! Ele vai detonar esse forte inteiro! Ele é grande, hein! Ele é grande, hein! Ele é grande, hein! Difícil, hein! Tem 15 inimigos ainda sobrando, mano! Igual quando eu botava até a porrada, velho! Deve ter uns 20, cara! Caraca! Caraca! Eu só entrei e peguei o negócio, mas aí tu sabe, né, mano? Tá ligado! Olha! Quanto nível de procurado, velho! Não tem como! Vai atacar melhor, mais rápido, né? Eu quero o mais rápido possível! Meu! Eu quero evitar ser visto! Boas notícias! Achei as Safiras! Devo perguntar de onde ela foi! Tá! Beleza! Vamos lá! Os sacerdotes não deram bons ladrões! Conseguimos, Jufa! Caraca, mano! Eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo, né? Tô lascado! Não tem que sair correndo que tem bala, mano! Que nem esse foguete! Aqui está uma ninharia do tesouro! Ninguém vai sentir falta! Tomara que não! Ou você vai mandar um mercenário atrás de mim! Adeus, Fortilson! Se vira o velhaco do Marcos de novo, diga que você exige o seu mínimo! Nossa, mano! Boa! Uau! Obrigado! Beleza! Ae, mano! Boa! Recebemos o dinheirinho pré-pastoreira de Fatios! Então, pessoal, é isso! Eu vou ficando por aqui! Chegamos à conclusão do trijado... Quer dizer, do trigésimo, não, mano! Do voemarro do vigésimo sétimo episódio! Que eu não tô louco! Do vigésimo sétimo episódio! A gente vai ter assistido! Fiz uma missão bem complicada nisso! A gente vai resgatar uma peça preciosa do nosso ex-mercenário que fez esse serviço para a gente no início do jogo, né? Enfim! Conseguimos mais! Olha, com muito sofrimento! Porque a peça tava escondida dentro aí de um forte muito bem armado! Que será o nosso próximo foco aí de destruir aquele forte! Matar com todos os inimigos! Vai ser uma coisa louca, tá, pessoal? Então é isso! Vou ficando por aqui! Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente e assistindo o canal! E é isso! Valeu! Amanhã! Daqui a pouco estamos de volta aí, dando sequência ao vigésimo oitavo episódio! Então não perde! Valeu, pessoal! Abraço forte, meu amigo! Tchau!